Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Tome, toque o Guaraná, toque o melhor Tome, Guaraná, o salão brasileiro Tome, toque o Guaraná, toque Fala aí pessoal do canal do Universo do Cubo Meu nome é Henrique, eu sou o criador aqui do canal E esse vai ser o trailer de apresentação atualizado Com o resumo de todos os vídeos que eu postei aqui no canal até agora Nesses 7 meses de canal eu já postei mais de 300 vídeos Tô me esforçando pra fazer um canal de cubo mágico aqui bem completo E vou pedir pra você se inscrever no final do vídeo E quem sabe, quando o canal completar um ano Eu consiga alcançar a marca incrível de 400 inscritos E eu tenho muitos mais projetos pra tirar aqui do papel Se por acaso você se inscrever aqui no canal Primeiro que você me ajuda a comprar alimento E depois você me incentiva a trazer novos conteúdos aqui pra você Começando aqui com o tutorial de como montar o cubo mágico 3x3x3 Método básico em vídeos Dá uma olhada Temos aqui a etapa 0, que é a anotação de movimentos As 7 etapas em vídeos individuais E por último você tem o método básico completo aqui em um vídeo único Link desse tutorial aqui na descrição Mas é só isso? Não, não, tem mais Tem também o tutorial de como montar o cubo 3x3x3 em slides Se por acaso você preferir esse em slides Tem aqui ó Um vídeo de 55 minutos de duração Bem explicadinho, uma apresentação do PowerPoint que eu fiz E tem outros vídeos aqui auxiliares pra te ajudar a identificar os casos Link na descrição Mas é só isso que tem então? Só o tutorial do 3x3x3? Negativo, tem mais Temos aqui o projeto Friedrich 119 Conhecido também como método avançado de resolução do cubo mágico 3x3x3 Estou postando um vídeo por dia Começando aqui no F2L Caso 1 Atualmente estamos aqui no F2L Caso 24 Mas todos os dias a 19 horas eu vou soltar um vídeo Na verdade eu já upei esse vídeo, ele vai sair automaticamente E aí você terá o tutorial completo de resolução do cubo mágico 3x3x3 avançado Mas beleza Henrique Então tem o tutorial do método básico do cubo 3x3x3 e também do avançado É só isso que tem aqui no canal Universo do Cubo? Não, não, tem mais Aqui você tem o tutorial completo de como resolver o cubo mágico 4x4x4 Método básico Vou deixar o link aqui na descrição Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem aqui o tutorial de como resolver a paridade no cubo 4x4x4 Tem essa paridade aqui de meios E também tem uma paridade que é você trocar o meio aqui da frente com o meio aqui lá de trás Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui você tem o tutorial completo de como resolver o piramix Método básico Link aqui na descrição Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui você também encontra o tutorial completo com o método básico de como resolver o skillb Link aqui na descrição Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem o tutorial completo de como resolver a última camada do Megamix Link aqui na descrição Inclusive eu estou precisando gravar um tutorial completo de resolução do Megamix É que esse vai dar muito trabalho Mas como que é a última camada que é a mais chatinha Eu já gravei esse tutorial Se por acaso você tiver dificuldade de resolver o Megamix Só você assistir Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui nós temos o tutorial completo de como resolver o square one Método básico Nós temos aqui 13 vídeos individuais Um com cada etapa E também temos um vídeo único com todas as etapas juntas Um vídeo de 43 minutos Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Aqui você encontra o tutorial completo com o método básico de resolução do cuboid 3x3x2 Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui nós temos a lista completa com a maioria dos canais de cubo mágico e puzzle do Brasil Aqui no vídeo está todos Porém eu acabei esquecendo alguns Deixando alguns de fora que eu não conhecia Quando eu fizer essa lista atualizada Pode ter certeza que eu vou incluir todo mundo Nesse vídeo aqui que eu gravei Tem 108 canais Se por acaso você quiser conhecer todo mundo Vou deixar o link aqui na descrição Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem também a lista dos maiores canais de cubo mágico do mundo A versão internacional da lista brasileira Também vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui nós temos um vídeo de como você criar uma conta No site da WCA Caso você queira participar de competições de cubo mágico no futuro E também tem uma playlist De eu lendo todas as regras da WCA Se por acaso você tiver interesse Só entrar aí nessa playlist E deixar tocando como podcast Vou deixar o link aqui na descrição Lembrando que são todos vídeos individuais São 19 vídeos E no final tem um vídeo de 2 horas e 27 minutos de duração Um vídeo único com os 19 vídeos Se por acaso você preferir assim Mas é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui temos um vídeo ensinando como você faz para pesquisar recordes de cubistas Direto do site da WCA Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem um vídeo de eu lendo o resumo de 3 trabalhos de conclusão de curso De 3 brasileiros que fizeram um TCC sobre cubo mágico Os trabalhos são excelentes Recomendo que você também dê uma olhada Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem um vídeo de eu lendo quase que por completo Um estudo de um TCC sueco Sobre a comparação de métodos de resolução avançado Do cubo mágico 3x3x3 Esse vídeo aí é bem interessante Também recomendo que você dê uma olhada Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Aqui tem o tutorial completo de como fazer uma capa Junto com a lombada, a contracapa e as orelhas de um livro Se você não sabe Eu já lancei um livro sobre cubos mágicos Chamado Universo do Cubo Se por acaso você sonha em lançar o seu livro de cubo mágico Tá aí o tutorial totalmente gratuito De como que você faz a capa Ou se você tem o sonho de lançar um outro livro de outro tema Não tem problema Essa técnica você consegue usar pra fazer qualquer capa Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem também o tutorial completo de como você fazer um marca páginas de cubo mágico Pra você poder presentear os seus leitores Se por acaso você for vender o seu livro Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem também o tutorial completo de como você fazer uma caneca personalizada de cubos mágicos No meu caso eu fiz uma sequência aqui de resolução do método básico com as sete etapas Acabei encomendando uma caneca também na print Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você dar uma olhada Você vai ver que é super simples E você consegue usar essa técnica pra fazer uma caneca de qualquer outro tema que você quiser É só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Aqui tem um tutorial completo de como criar um PNG com uma imagem de cubo mágico Pra você colocar no seu livro sem direitos autorais Já que é você que tá criando Aí não tem problema do Sérgio Moro invadir a sua casa E te prender por estar infringindo direitos autorais Vou deixar o link aqui na descrição Lembrando que nós temos três tutoriais Um pra você fazer a lista de PLLs A outra de OLLs E uma também de F2Ls A de F2Ls você cria um cubo em 3D Tá aí ó Vou mostrar rapidamente aqui pra você ver que é super simples Fica um cubo totalmente perfeito em 3D Vou deixar o link também na descrição E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem o tutorial de Photoshop completo De como desenhar um PNG de Square One Pra você conseguir fazer o tutorial do Square One Também no seu livro de cubo mágico Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem um vídeo de 20 minutos de duração Que é um tutorial completo de como você solicitar Um ISBN International Standard Bank Number Pro seu livro E também como fazer o registro na Biblioteca Nacional Vou deixar o link aqui na descrição Antes de lançar o livro Eu não fazia ideia de como eu conseguiria fazer isso Fui atrás de informação E vou deixar esse vídeo pra você aqui Melzinho na chupeta Tudo explicadinho nos mínimos detalhes Como você faz pra registrar um livro Como eu disse anteriormente Não necessariamente precisa ser um livro de cubo mágico Isso vale pra qualquer livro de qualquer tema E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Aqui você vai encontrar uma playlist Com diversos unboxings De cubos e puzzles Dentre eles O kit da Moyu Dos cubos convencionais que eu chamo 2, 2, 3, 3, 4, 4 e o 5x5 Tem também os cubos não convencionais Que é o Pina Minx Sculpe, Square e Mega Minx Tem também o cubo mágico 3x3x3 Chaveiro Cubo mágico 3x3x3 em formato barril Cuboide 3x3x2 Cubo 3x3x3 Penrose Conhecido também como Triadron O Yulong V2 Magnético 3x3 Carbon E alguns vídeos aqui atualizados Com a nova posição de câmera Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição E se por acaso eu conseguir viver aqui do canal No futuro nós teremos muitos mais unboxings De vários cubos e puzzles que você puder imaginar E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem um vídeo de eu fazendo um tour Pela minha coleção de cubos e puzzles Que eu apresento todos os cubos aí que eu fiz unboxings E também outros cubos que eu tinha antes de criar aqui o canal Eu sou um cubista desde 2009 Eu já tinha outros cubos aqui na minha coleção Naquela época eu não fiz o unboxing Mas aí tem um vídeo Que é o especial de 100 inscritos Que eu mostro toda a minha coleção aí pra você Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Olha aí meu livro Cara, aqui tem uma playlist Que eu chamo de vídeos reflexivos São uns vídeos aí que eu dou uma viajada na maionese E eu tento explicar como que é a formação de uma memória de longo prazo E como que você consegue utilizar isso Pra facilitar o processo de aprendizagem De um novo algoritmo, né? Da sua memória de curto prazo pra memória de longo prazo Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição E também tem outro vídeo que eu dou uma viajada muito louca E que eu tento mostrar pra vocês que existem várias categorias diferentes de cubista, né? Não são cubista, não é tudo igual, né? Existem vários cubistas diferentes Vou deixar o link aqui na descrição também Dá uma olhada lá e vê se você concorda comigo E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem também uma playlist de zoeira Que é o TZNE De zoeira never ends Onde eu resolvo o cubo mágico 3x3x3 Batendo o recorde mundial Consigo resolver em menos de 2 segundos Tem um vídeo também que eu passo azeite de oliva No meu cubo mágico Olha, eu acabei de quebrar o recorde mundial 1 minuto e 91 segundos Na falta de lube Tem um outro vídeo que eu passo azeite de oliva E é um lubrificante Show de bola Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem aqui no canal? Não, não, tem mais Tem uma playlist de patterns Onde eu vou mostrar pra você como que você faz pra fazer esses padrões aí Conhecido também como desenhos aí no cubo Pra eles ficarem bem estilosos aí na sua prateleira Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem no canal? Não, não, tem mais Tem uma playlist de eu mostrando aqui os meus recordes pessoais em mais diversos puzzles Infelizmente, eu ainda sou meio lento Mas se você tiver curiosidade aí de saber quais são os meus pbs Vou deixar o link aqui na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem também uma playlist simplesmente de solves Que sou eu resolvendo aqui alguns cubos e puzzles Vou deixar o link também na descrição E é só isso que tem? Não, não, tem mais Tem mais alguns outros vídeos Como por exemplo, vídeos de agradecimento aos inscritos Quando eu consigo bater minhas metas Tem também vídeos de curiosidades Como por exemplo aqui, um cubo mágico no livro do Augusto Curry Tem um vídeo de eu visualizando o perfil no AWCA Da Jessica Friedrich, Lars Petros, Guiliru e do Zigbinil Zborowski Criador do método ZZ Tem um vídeo maluco aqui de eu fazer uma reflexão De quais são os nomes das cores do Megaminx Enfim, existem diversos outros vídeos que eu não vou mostrar aqui Porque esse vídeo já ficou longo demais Por isso, esse é o momento Se por acaso você curtiu aqui a ideia do canal Quer me incentivar a trazer mais vídeos Vou pedir para você se inscrever E me dar uma força para eu conseguir tirar aqui outros projetos do papel Então o que eu preciso gravar? Preciso gravar o tutorial completo de como resolver o cubo mágico 2x2x2 Tutorial completo do Megaminx Tutorial de blind do 3x3 O problema é que eu preciso aprender Porque eu ainda não sei Se eu conseguir aprender Eu também trago um tutorial completo de blind do 4x4 e do 5x5 Eu tenho projetos também de escrever um outro livro Exclusivo sobre o Square One Pretendo participar de campeonatos também Quando essa pandemia do coronavírus passar Se por acaso eu participar Com certeza eu vou gravar minhas solves e postar aqui Enfim, projetos é o que eu mais tenho Se por acaso você curtiu aí meu trabalho e quiser se inscrever Esse é o momento Ah não Henrique, mas dá outro motivo então para se inscrever Não, eu dou outro motivo Você quer outro motivo? Por exemplo, o Corneta já se inscreveu Corneta, Bolívia, Seró, Marquinhos, Chaves, Zemo, Paulinha Até o Jean se inscreveu Se o Jean se inscreveu, você vai ter que se inscrever também, concorda? Mas o Boliviano não levava o Leonardo nas costas? Se ele levava o Leonardo nas costas Você vai ter que se inscrever no canal Universo do Cubo Ou não? E agora eu vou mostrar um extra aqui para vocês Eu vou mostrar o tripé Ou como querem alguns, um monopé Beleza? Então esse daqui é o fundo do cenário Minha coleção de cubos Isso daqui é um pote de sorvete Eu cortei aqui para conseguir passar a luz E aqui passa o som no microfone Aqui nós temos duas porcas Essa daqui é uma garrafa de Dolly Guaraná 2 litros Esse daqui é um cano Que meu avô tirou do telhado E aqui embaixo nós temos uma lata de leite ninho Bem improvisado Aqui está amarrado com os arames Então eu acho que só por causa desse tripé aqui Já merece uma inscrição, né? E se você quiser me ajudar de verdade Aproveita e se inscreve lá no meu outro canal de xadrez Grande Rock Link na descrição E aqui está amarrado com os arames